Música Ah, volta o meu vídeo, né tia É tudo bem, velho. Tchau, obrigado. Tá, rapaziada, estamos aqui no posto Aldo Locatelha. Antes não consegui viajar, quero viajar e não deu certo, quebrou o braço do tirante lá do eixo, aí o eixo já atravessou-se todo, tá que nem o eixo de bandeira aí, todo atravessado. Aí eu vou ali agora, meu, posto de bola pra arrumar, daí eu vou só pra segunda lado. Trouxe, atravessou-se tudo. Olha lá. Meu caralho. Aqui é o Zorão. Vamos agora fazer o que? Acontece aí. Uh, Jesus. Eu não sei como é que eu vim até aqui ainda, quebrou bem na saída lá do março. Aí nós amarramos umas 5, 2 horas, daí eu vim aqui pro posto, dormi aqui. Os caras me xingaram bastante, que eu não podia estacionar aqui. Aí ele veio aqui e falou que não podia estacionar e vazou, né? Eu peguei e encurtinei o caminhão e o quê? Tchau pra ti, moço. Ou é dormir. Daí eu vi que eles vieram bater, gente. Eu tava ferrado de sono. Tava com sono pra caralho. E nem de bola. Peguei. Olha o tiazinho. Vai perguntar se você aí. Já vou vazar, galera. Já vou vazar. Tinha que... Tinha que... Tinha que... Tinha que o caminhão atrapalhar aqui, não atrapalhar nada. Os caras fiquem brigando. Daí o cara veio aonde, se bateu e eu... Ferrado de sono, nem acordei. Minha sorte foi o Caio que teve... Deixa eu botar isso, não vai despertar. Vai saber que hora que eu ia acordar, né? Uh, é doido. Aí deu boa. Vou lá arrumar agora e depois vou voltar lá pro Márcio. Vou lavar o caminhão, tá ligado? Aí vou aproveitar e vou dar uma ajeitada nessa carga, tipo, de... Por dianteira. E tudo certo aí. Vou arrumar o Ninho, Gi. Não vou arrumar nada. Vou voltar a dormir na hora que chegar a minha costa. Já é assim mesmo. Já era. Já arrumei o fardinho. Vou trocar os suportes lá. Com o braço diferente. Aí fui lá buscar um açaí. Fui buscar um pra mim e tô levando três a mais, ó. E o açaí daqui é bom. E o açaí daqui é bom. E o açaí daqui é bom. 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 Nem sabia que existia movimento aqui. Vamos ver se eu me animar. Vou lavar o caminhão hoje. Se não, não. arrastar I, sabe. Vamos ver se eu estouhou agora. Cavalei, sai, tá. Olha o escuro. T increduleto doadhão. O açaí daqui é bom. Açaí daqui é bom. Eu dormi e me acordei uma e pouco da tarde, desgraçado, até não almocei. Tô chegando, tô chegando, a leveira. Para, eu tô indo embora amanhã e eu não vou ir de novo. Meu Deus. Eu acho que eu vou ficar trabalhando as coisas. Vamos ver. Vamos guardar o carro, já que o Jaime falou que não ia falar logo o caminhão hoje, porque tá tarde já e daí de noite é pra gente lavar. Olha o bico de fogo. Tá rádão. Oi, gato. Janekini? Oi, Janekini. Eles corrosivam aí. Aí, são doidos. Olha o Dariela. Carlinho. Não sei o que fazer, cara. Meu Deus. Tô sem chão. Escorreu um negócio verde aqui, ó. Sei lá o que vai ser dentro. Para que saia. Sogrão aí não é fácil. Não sei. Nem sei se tem senha nisso aí. Tem senha. Descontrole. Tem uma senha. Você vai me lembrar. Para desbloquear o controle. Por isso que o meu lá é melhor. Não tem senha. Chique isso, né? Pode dividir umas três vezes hoje. Para que eu não quero mexer nessa senha. É? Para brincar. Sai no vídeo. Tchau. Sai no vídeo? Descobreu? Esse é o Bico de Fogo. Olha o que o Jão foi comprar. Com sombra.